Ricardo Strauss, amigos do Linha Verdade, aqui no Sindicato dos Mineiros, em uma das salas, está funcionando um projeto, que é o SR, Salvando e Recuperando Vidas. A Rindalta Oliveira é a pessoa responsável pelo projeto e está cercada agora de outras voluntárias. Eu conheço a Rindalta já tem alguns anos, acho que desde que cheguei em Criciúma, e sempre envolvida, já entrevistei a Rindalta no rádio, também na televisão, a respeito das suas atividades. Como é que nasceu esse novo projeto? A gente já faz isso há anos, né? Eu, a Sandra e outras pessoas, a gente tem vontade de ajudar as pessoas. Então a gente faz já, consegue cesta básica para um, ajuda os outros, roupas. Eu já tive muitas roupas, a gente leva para Bom Jardim, a gente leva para o bairro Renascer, e a gente sentiu a necessidade de ter um espaço. Daí a gente conseguiu esse espaço aqui no Sindicato dos Mineiros, o apoio do Jonathan. Conseguimos essa sala, e então a gente hoje está recebendo bastante doações. Recebemos uma doação ontem bem grande, já recebemos algumas doações. E agora estamos com a equipe se organizando, e as pessoas cadastradas, que a gente já conhece, que precisa, a gente já vem, seleciona, ou elas vêm até a gente e a gente entrega essas roupas, essas doações. Muito bem, eu percebo aqui, Rindalta, que além das roupas, nós temos aqui, por exemplo, teclado, nós temos um som, nós temos caixa, nós temos violão. O que significa isso? A gente também tem vontade de fazer música. Fazer música como? Aprendermos. Quem tiver interesse em aprender a tocar um teclado, ou aprender a tocar um violão, ou mesmo... Então a gente tem dois professores voluntários, né? E a gente está buscando mais voluntários, mais pessoas que queiram estar junto conosco nesse projeto. Esse projeto, ele é voluntário, ele é gratuito, e ele é para quem queira. Quem quiser aprender a tocar uma música, quem quiser aprender a tocar um instrumento musical, a gente está aqui, e a gente está buscando parceiros também para esse projeto. Nosso projeto, então, hoje a gente conta com dois professores voluntários, a gente já tem um grupo de música, que a gente sempre discute as coisas, e a gente, então, está precisando o quê? De parceiros. Tanto para a doação de instrumento, quanto para a doação do tempo, seja para aprender a tocar, seja para estar aqui nos ajudando com as roupas, e para os demais projetos que a gente tem, que a gente também futuramente queremos fazer fraldas para a doação. A gente já tem no projeto duas máquinas de fralda, e a gente precisa de ajuda, então, para a gente estar colocando elas em atividade. Inclusive, tem entidades aí que estão precisando, e a gente, se a gente conseguir um grupo grande de pessoas, a gente consegue colocar esse projeto também em ação. Muito bem, percebam aqui, dá uma chegada aqui para o meu lado esquerdo, Rindalta, até um piano, olha só, até um piano, esse piano também foi doação de alguém? Isso, esse piano foi uma doação também. Uma amiga muito querida, ela já tinha doado para nós, e então ela, nós conseguindo esse espaço, então a gente conseguiu a doação já do piano, já conseguimos a doação do teclado, e já temos uma pessoa que está pensando, já querendo nos doar uns violões. Muito bem, então olha só, se você, isso é uma terapia, uma terapia. Muitas pessoas, às vezes, estão em casa, depressivas, estressadas, e não sabem que essa atividade aqui, acompanha aqui, por favor, Jean Kleber, que essa atividade aqui, que as meninas estão fazendo, essa atividade, ela é desestressante. Você ocupa a sua mente, você ocupa o seu tempo, e ainda ajuda a quem realmente está precisando. As pessoas que quiserem doar roupas, pessoas que quiserem doar, como você falou, instrumentos musicais, qualquer outra coisa, de repente móveis, alguém precisa de móveis, vocês têm essa disponibilidade? Sim, temos essa disponibilidade de recadar, e já cadastramos as pessoas para aquilo que elas necessitam, né? Então, entre em contato com 999-59-8699, que é o telefone, meu telefone, que a gente vai, a gente pede, a gente vai buscar, a gente pede os amigos aí para nos ajudarem, e quem quiser doar também, a gente está aí. Pode doar roupa, pode doar o tempo, uma hora, Ah, eu não tenho tempo, mas uma hora, duas horas, meia hora, tudo ajuda, tudo ajuda. Eu percebi ontem aqui, que você estava fazendo a entrega de uma cadeira de rodas, um cidadão veio até aqui, e você estava entregando uma cadeira de rodas também. Isso, esse também é um projeto, né? É uma extensão da Judecre, que a gente trabalha com encaminhamento do mercado de trabalho de pessoas com deficiência, e o empréstimo de órteses e próteses. Hoje, nós não temos mais nada em casa. Então, quem tiver uma cadeira de roda, uma muleta, uma cama hospitalar, a gente também pega, recupera, às vezes não está em bom estado, e a gente doa também. Então, seria um projeto de extensão da Judecre, Associação dos Deficientes da qual eu faço parte, inclusive sou para atleta. Aí, a gente entrega, a gente tem cadeiras de roda emprestadas, a gente tem muleta, a gente tem cama hospitalar, e quem tiver esses equipamentos que em casa, às vezes, não usa, pode fazer a doação para a gente, a gente faz a recuperação, e a gente empresta novamente para as pessoas. Tá certo. Parabéns pelo trabalho, parabéns às voluntárias, e fica o nosso chamamento, né? Você que desejar fazer parte desse projeto, Procura Rindalta, fica aqui no Sindicato dos Mineiros, no centro de Criciúma, bem na primeira sala, entrou o Sindicato dos Mineiros, a primeira sala do lado direito, aqui está a sala do projeto Salvando e Recuperando Vidas. Certo? É, gostaria só de agradecer aqui o Sindicato dos Mineiros que nos cedeu essa sala, né? Já estamos ampliando o projeto, uma segunda sala que a gente já pintou, e estamos organizando. E quem quiser vir aí ser parceiro para nos auxiliar, e para estar junto conosco nessa ação, a gente convida e ficamos à disposição. Muito obrigada pela atenção. Tá certo, então. As imagens são de Jean Kleber. Eu sou Beto Silva, para a RTV Criciúma.